Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e está no ar mais um Governo Agora. Mais dinheiro circulando. Começou hoje a liberação de recursos do PIS-PASEP para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil. Geraldo já está aposentado e vive com o dinheiro contado. Agora ficou sabendo que tem direito a realizar um saque do PIS-PASEP. Durante o tempo em que estava empregado, nunca acessou o fundo. Nesse momento difícil para todo mundo, é evidente que a gente vai correr atrás o mais rápido possível. Tem direito ao fundo quem trabalhou com carteira assinada entre janeiro de 1971 e 4 de outubro de 1988. É uma data distante, só que segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 10 milhões de trabalhadores não fizeram o saque desde então. E o fundo soma mais de 18 bilhões de reais. No caso do PASEP, são 4 bilhões e meio de reais disponíveis para 1 milhão e meio de cotistas. Uma medida provisória garante o acesso aos recursos para todo mundo que tem direito. E não há mais prazo determinado para realizar o saque. O resgate é automático para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Quem não é correntista da Caixa e tem mais de 60 anos de idade, pode sacar o PIS a partir do dia 26 de agosto. Para cotistas com até 59 anos, o dinheiro estará disponível no dia 2 de setembro. No caso do PASEP, se a pessoa não tem conta no Banco do Brasil e tem saldo de até 5 mil reais para receber, pode fazer transferência eletrônica, sem nenhum custo, a partir do dia 20 de agosto. Os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal, podem sacar o dinheiro diretamente nas agências do Banco do Brasil no dia 22 de agosto. Não tem a dúvida que vem só reforçar o orçamento, né? E olha, quem quiser saber se tem saldo a receber, é só acessar o site da Caixa para o PIS ou do Banco do Brasil, no caso do PASEP. A 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está marcada para outubro, mas as atividades do evento já podem ser cadastradas. As instituições interessadas devem enviar a programação para o site que aparece aí na tela ou pelo aplicativo da semana, disponível no Google Play e também na Apple Store. O tema deste ano é Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. Em 2018, foram quase 95 mil atividades em todos os estados. A semana é considerada o maior evento para popularizar a ciência no país. O governo agora fica por aqui. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Acompanhe também as nossas redes sociais.